Yo, 360 graus, track cheio, é tempo de guerra Complicamos pro petróleo, amanhã H2O De seres mitoscópios, vamos do deserto ao fogo O universo só, mas só nossa presença basta Devaneio cansativo, pense lindamente graça Solo em fértil, rasga a terra, pinto o homem, obra-prima Lixo tóxico, monóxico, água limpa na latrina Igrejas invisíveis, criam sólida doutrina Grande pesadelo atômico, assombra, terrestre e clima Se o homem não existisse, perfeição define ideia Somos sobrevivente, agente de praga mais séria Movida, ferro e fogo, testamos a atmosfera Vejo o planeta pitado por plantática geleia Gato escaldado, esporricado pelo gelo Tamo armado até os dentes pra lutar com o próprio espelho Biológicas mistura, ciência que vira arma Pela tabela periódica, prevemos o próximo karma Cada um aqui faz parte direta desse conflito Tá tudo de bate e pronto, mesmo sem mesmo intuito Técnica de guerra, bem-vinda, aula de tortura Tanto no mundo, mesmo mundo, e o mundo nunca se cura Equilíbrio é impossível e virtude entre bem e mal Como os olhos fechados, recuo ao espiritual Criador, senhor de tudo, amaldiçoe todo o dinheiro Reze pra guerra acabar em seu planeta e seja inteiro Cada cempecento de união no munica tribo Cada cempecento de união no munica tribo Se comunica, tem que se comunica Apóstolos ou impostores são cultivadores práticos Apóstolos que o tolo segue o caminho traumático Devoto dos horrores, devoradores práticos Adorador insano e seu quilate dogmático Maçônica ferida, valor que nos inflama A favor do contra, contribuintes da zona Autônoma temporária, divisionária e soma Se é mamona, kamikaze, se joga sem capacete Obsessão obsoleta, lembra até o Vietnã Irônico alfinete na poltrona do amanhã O que é que eu vou dizer se você quer me ver calado? Apenas viva, prosciga, só que tome cuidado Sinto pena da menina que na palestina mora Seu brinquedo é sua, usa até se transformar sem hora Quem não reza ora, poupa em vossas vidas Produtos extremistas com seus ataques suicidas Capaz foi derbolada, de cor branca era bomba O estômago permanece, só enfurece os homens bomba Vulneráveis etnias, xenofobia polo Medicina, medisquina, espiras nina e ocorrono Acide seu carbono, de sua alma seja e trono Demasiado humano, mata e morre pelo trono Como os tiros que tiram sono longe das asas e não matam pé Olha lá, olha lá, querendo mano e pula em pé Inocente sem defesa, presa fácil pro inimigo Defenda sua família, escolha seu melhor abrigo Sou cabreiro com as pessoas que ainda se assustam comigo É só um afeto Complicamos meu petróleo, amanhã H2O De seres mitos top, vamos do deserto ao pó O universo só, mas só nossa presença basta Devaneiro, cansativo, pessimista, mente graça Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá A CIDADE NO BRASIL